O universo de Avatar possui muitos livros, jogos e quadrinhos, e como o canal está começando a sua caminhada para falar de Avatar, eu decidi tentar fazer uma série de vídeos resumindo as HQs de Avatar. Eu não vou começar pela ordem cronológica, mas futuramente quando lançar todas, faça uma playlist com a ordem cronológica. A HQ de hoje é a HQ Guerras Territoriais, que acontece logo após os últimos episódios de A Lenda de Korra. Pra quem curte meu conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, além disso deposita seu like aí embaixo. E não menos o importante, deixe seu comentário escrito sim para aumentar o engajamento do vídeo e eu trazer mais conteúdos para o canal. Tudo dito, bora para o vídeo! Korra e Azami entram no mundo espiritual, e começam suas férias explorando várias paisagens. Durante uma compreensão de escalada, elas são confrontadas por um gigantesco espírito rochoso, que fica furioso ao descobrir que são humanas. Korra se apresenta como um Avatar, mas o espírito as expulsa de seu reino, argumentando que a distância de um terceiro portal espiritual, que surgiu no último episódio de A Lenda de Korra, é inaceitável. O espírito então arremessa as duas para longe. Korra e Azami tem um pouso burusco após uma tentativa fracassada de dominação de A, mas decidem não deixar que aquilo arruine sua viagem. Após concordarem em voltar para a cidade, Azami revela que há algo que ela deseja fazer, o que leva a um momento romântico entre as duas, onde as duas se beijam. Enquanto retornam para a cidade, Korra e Azami compartilham memórias e revelações sobre seus sentimentos uma para a outra. Korra lembra de um momento especial com Azami, e espécie um alívio por ter conhecido alguém tão intenso quanto ela. As duas discutem sobre seus sentimentos não compartilhados durante a ausência de Korra, e decidem fazer uma viagem aos pais dela. Tonhaki e Senna ficam felizes ao ver Korra novamente, e a convida para o jantar. Durante o jantar, Korra finalmente revela aos seus pais sobre seu relacionamento com Azami, embora eles estejam felizes por ela. Aconselho ao cautela revela isso para todos. Tonhaki é criticado por Korra por ser conservador. Azami então decide que é hora de partir, e ela sai imediatamente. Tonhaki tenta se desculpar, mas Korra não aceita, não entendendo que seu pai apenas queria proteger ela. No caminho para o Portal do Sul, Korra se desculpa com Azami pela reação dos seus pais. Azami não se importa, e diz que entende o raciocínio deles, explicando que estava muito hesitante em conhecer os pais de Korra. Ouvindo isso, Korra se sente mal por ter apressado Azami, e passa a entender o que seu pai lhe disse anteriormente. Mas Azami diz que ela se sente da mesma forma sobre o relacionamento delas, dizendo a Korra que o que elas têm é especial e raro, e que nem todos concordarão com isso. Ambas prometem apoiar uma outra antes de entrar no Portal. De volta às Idades de República, Korra e Azami se juntam a um protesto em torno do Portal Espiritual. Elas encontram um homem chamado Yong Yong, que planeja transformar a área do Portal em uma atração turística. Azami discorda fortemente de suas intenções, e o confronto é interrompido por um espírito que ameaça o homem por desrespeitar um solo sagrado. O espírito pede a Korra para fechar o Portal, por temer a exploração humana, mas ela argumenta que a nova energia espiritual trará harmonia para a cidade. Após alguma resistência, o espírito concorda, mas adverte Korra sobre suas responsabilidades em proteger o Portal. Azami e os Dobradores de A oferecem apoio. Irritado, Yong Yong e Odenek saiam, levando o Korra aos olhos do avatá para afugentá-lo e aos seus trabalhadores. Algum tempo depois, naquela mesma noite, duas facções opostas podem ser vistas lutando entre si, uma delas sendo a tríade da ameaça tripla. O grupo opositor, a tríade do cristal radejante, consegue superá-los em números, e ganha vantagem, sem que percebam, um homem observava a luta em segredo, olhando de cima de uma escada de um prédio. Ping, dois dedos que tentam manter a sua posição junto com os outros membros da tríade da ameaça tripla, o aborda, sugerindo uma retirada, mas ele rapidamente descarta a ideia, antes de pular para baixo e sair do seu esconderijo. Ele desvia dos ataques com habilidade, mas é pego de surpresa por uma pedra que o joga no chão. Toguta, o homem misterioso, enfrenta três oponentes, incluindo Jagala Omo, líder da tríade do cristal radejante. Apesar dos avisos de Jagala, Toguta se recusa a recuar e neutraliza o ataque dos oponentes. Antes que ele possa atacar novamente, a chegada da polícia interrompe o confronto. Din e seus dobradores de metal chegam para intervir. Toguta e Jagala ordenam que seus grupos se retirem e fogem do local. Bolin e Marco capturam Ping, dois dedos, no carro da polícia. Ping, dois dedos, conversam com Marco e Bolin, que revela seu novo trabalho na força tarefa da tríade. Mais tarde, Lin interroga Pig sobre o novo líder da tríade da ameaça tripla. Com a ajuda de Marco, Lin convence Ping a revelar a verdade sobre Toguta, o novo líder, e seus planos de expansão. Lin decide que capturar Toguta é sua principal prioridade. Na manhã seguinte, Ko e Azami chegam no acampamento de evacuação, onde são bem recebidas. Tenzin fala sobre a situação atual e a queda da popularidade do prefeito Raiko. Ko e Azami, que concordam em fazer uma aparição como Avatar, para levantar o ônibus dos evacuados. Mas Azami prefere discutir detalhes práticos com Zuli. Isso causa uma pequena discussão entre Ko e Azami, que é interrompida por Tenzin, que encoraja Ko e encontrar a multidão, enquanto Azami parece desconfortável com a situação. Ko e Tenzin visitam o acampamento de evacuação, onde Ko se desculpa com os evacuados e oferece ajuda para eles. Ela fica nervosa com os pedidos dos evacuados, mas após uma sugestão de Tenzin, ela faz um discurso inspirador. Depois, eles discutem planos habitacionais com Azami e Ko propõe buscar financiamento de Raiko. No quartel general da campanha de Raiko, há uma discussão sobre um pôster que mostra Raiko derrubando o regime de Kovira. Raiko se recusa a financiar um projeto habitacional para evacuados, mas Zuli e Azami oferecem um financiamento. Com a intervenção do gerente da campanha, em Yan, Raiko concorda em ajudar, visando a melhorar sua aprovação. Ko sugere comprar a terra do portal espiritual, mas Raiko rejeita a ideia, o que deixa a Ko irritada. Mas Azami tira Ko do local, antes que a situação piore. Ko, Azami e Kia convencem durante o pôr do sol na ilha do Templo do Ar. Kia elogia o relacionamento delas e compartilha sobre a situação de aceitação do relacionamento do mesmo sexo em diferentes nações. Ela menciona a tradição da Tribo da Água, de manter os assuntos pessoais em particular, e relata a reação positiva de Yang aos relacionamentos dela. Kia explica como os diferentes nações encaram o relacionamento do mesmo sexo, destacando a aceitação nos tempos do ar e a intolerância da nação do ar e no reino da terra. Ko expressa a preocupação com a aceitação do seu relacionamento com Azami, mas Azami acredita que as coisas mudarão para melhor. Kia aconselha o casal a decidir quando compartilhar sua notícia e se retira. Mako e Bollin se juntam ao grupo, e os amigos conversam sobre suas vidas. Ko e Azami consideram revelar seu relacionamento, mas são interrompidas pelo ataque da tríade da ameaça tripla aos dobradores de ar. A equipe se dirige ao portal espiritual, onde Jinora e os outros dobradores de ar estão lutando contra os membros da tríade da ameaça tripla. Enquanto Ko, Azami e Bollin ajudam os dobradores de ar, Mako investe contra Toguta, que rapidamente o domina devido ao sofrimento. Bollin vem ao auxílio de seu irmão, tornando o Toguta inofensivo ao cortar suas espadas com a dobra de lava, antes que possa prendê-lo. Porém, Toguta usa uma granada de fumaça para obscurecer a sua fuga. A luta ao redor do portal espiritual se intensifica com a chegada de vários espíritos liderados pelo espírito Enguia Dragão. Enquanto os tríades são superados pelo ataque dos espíritos, Ko tenta conversar com o espírito da Enguia Dragão acessar a violência. Sem sucesso, o espírito responsabiliza os humanos pelos conflitos e ataca Toguta, desfigurando-o. Ko deixa a batalha para salvar Azami, enquanto os tríades recuam e os espíritos retornam ao mundo espiritual. Azami desperta nos braços de Ko e as duas se beijam, confirmando seu novo relacionamento para seus amigos. Todos ficam felizes, exceto Mako, que fica surpresa com a notícia. Bollin e Opal suzeram em um encontro duplo, enquanto Ko menciona a suspeita sobre quem pode ter enviado as tríades da ameaça tripla. Hong Yong está na sua mesa quando seus assistentes são derrubados por fogo, ao tentarem impedir os intrusos. Toguta, agora desfigurado, e sua equipe invada no local. Toguta furioso diz que o avatar apareceu no portal e ordenou que os espíritos atacassem. Ele pressionou Magnata contra a parede, declarando com raiva que se tornar um monstro não estava no acordo. Magnata oferece pagar mais dinheiro, mas Toguta afirma que ele está assumindo agora o controle das suas empresas e de todos os seus ativos, e que todos agora trabalham para ele. Salve salve, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like aí embaixo para apoiar o canal, e também não se esqueça de inscrever Simba. Se quiser a continuação desse quadrinho, digita aí embaixo para trazer a continuação do canal. Tudo dito, até a próxima!